Olá família, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Gabriela e hoje apresentarei para vocês propostas direcionadas aos bebês a partir de seis meses das turmas do Bessário 1. Então vamos para a nossa proposta? A nossa primeira proposta é um percurso com rolos de papel e bolinhas. Vamos precisar de rolos de papel, pode ser de papel higiênico, papel toalha, o rolo que você tiver disponível aí na sua casa. Vamos precisar também de fita, fita crepe, pode ser fita durex, a fita que você também tiver aí na sua casa para poder estar colando os rolos na parede. Vamos precisar também de tampinhas, bolinhas. Caso você não tenha bolinhas ou essas tampinhas em casa, você também pode estar utilizando pedrinhas. A proposta é o seguinte, você tem que montar esses rolos formando túneis, escolha uma parede bem lisinha onde você pode estar organizando esse espaço. Lembrando que esse espaço tem que ser organizado à altura do seu bebê, de forma que ele possa explorar essa brincadeira. Então como aqui nós colamos alguns rolos de papel aqui e trouxemos essas tampinhas, bolinhas e você vai convidar o seu bebê quando esse espaço estiver todo montado para participar da brincadeira. Primeiro você pode estar iniciando pegando as tampinhas e pedindo para ele a observar o trajeto que essa tampinha vai percorrer até chegar no recipiente que você colocou embaixo. Pode ser a bacia ou balde que você tiver disponível aí. Então você convide o bebê e fala olha, observe o percurso da tampinha. Nossa, que legal! Você quer fazer também? Estimule o bebê a participar da brincadeira. Se o seu bebê, caso não caminha ainda, não consegue ficar em pé, você pode estar auxiliando o bebê nesse processo segurando ele, expedindo e solicitando a ele para estar fazendo essa brincadeira. Nossa, que legal! E assim você vai colocando e brincando com o seu bebê. Olha, depois que você brincou, explorou com o seu bebê, você pode estar convidando ele a estar contando quantas tampinhas ou quantas bolinhas ou pedrinhas vocês conseguiram acertar dentro do balde que está aqui. Você pode estar contando uma, duas, pode estar também, se for bolinhas coloridas, você pode estar explorando as cores, se for bolinhas também de diferentes tamanhos, explore os tamanhos, mostre para ele a diferença, o peso. A pedrinha, por exemplo, a pedra é mais pesada do que essa bolinha, então você pode estar trabalhando o seu bebê essas questões para enriquecer mais a brincadeira e trazer mais aprendizado para o seu bebê. Ao perceber que o seu bebê já brincou bastante, explorou essa brincadeira, essa atividade, você pode estar convidando ele a estar recolhendo junto com você todos os objetos que foram utilizados na brincadeira para que possam ser utilizados em outros momentos também de brincadeira. É uma sugestão também que esse cantinho pode ficar também organizado aí na sua casa para quando o seu bebê quiser brincar novamente, você disponibilizar esse material que foi organizado. Dando continuidade com as nossas propostas para a turma do Bessari 1, vamos agora para a nossa segunda proposta que é imitando o som dos animais. Vamos lá? Seu lobato tinha um sítio ia ia o e nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia o Era mumumu pra cá, era mumumu pra lá, era mumumu pra todo lado ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o e nesse sítio tinha um gatinho ia ia o Era miau 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 pra cá, era miau 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 pra lá, era miau 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 pra todo lado ia ia o Seu lobato tinha um cachorrinho ia ia o e nesse sítio tinha um cachorrinho ia ia o Era rao 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 pra cá, era rao 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 pra lá, era rao 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 pra todo lado ia ia o Seu lobato tinha um cachorrinho ia ia o e nesse sítio tinha um pintinho ia ia o Era piu 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 pra cá, era piu 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 pra lá, era piu 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 pra todo lado ia ia o Essa proposta você pode estar escolhendo uma música que fala do som dos animais como essa do seu lobato Que nós escolhemos aqui e você pode depois que cantar com seu bebê que se divertir com seu bebê Você pergunte a ele qual som que a vaquinha faz Se ele conseguir acertar o som da vaquinha você elogia ele fala muito bem você tá de parabéns que Que legal e agora você consegue lembrar qual som que o pintinho faz e aí se ele não lembrar do som do pintinho Você pode estar repetindo junto com ele e assim você vai trabalhando os sons dos animais Você pode estar pesquisando algumas imagens, a imagem da vaca, a imagem do cachorro, a imagem do gato E mostrando para o bebê cada imagem e fazendo o som desses animais Faça desse momento um momento de interação, de alegria, de diversão para com você e seu bebê e a sua criança E assim que vocês brincarem bastante, o seu bebê perdeu o interesse, cansou de brincar Você pode estar falando pra ele que então a brincadeira acabou Dando continuidade com as nossas propostas para o berçário 1 Vamos agora para a nossa terceira proposta A nossa terceira proposta é tirinhas de papel e garrafa PET Vamos precisar para essa proposta de garrafas PET Pode ser de tamanhos diferentes Vamos precisar de papéis coloridos Caso você não tenha papel colorido em casa, você pode estar utilizando também jornal, revista O papel que você tiver disponível aí na sua casa Como por exemplo, nós aqui utilizamos alguns exemplos aqui para colocar essas tirinhas Como aqui de jornal, temos aqui de papel colorido E a proposta é você convidar o seu bebê a aproximar desses materiais E você pode estar iniciando, fazendo uma demonstração para o bebê Pegando o papel e rasgando as tirinhas Olha, e você pode estar convidando o bebê a estar fazendo esse mesmo processo De rasgar esse material Olha, temos jornal Você apresenta o jornal para ele E comece a fazer as tirinhas junto com o bebê Sempre incentivando ele a explorar o material A rasgar da maneira dele, no tempo dele Mas é importante que você esteja incentivando e interagindo com o bebê Quando você fizer as tirinhas Você pode estar convidando o bebê a estar colocando todas essas tirinhas dentro da garrafa Deixe ele colocar à vontade Pode estar variando as cores Colocando cores diferentes dentro dessa garrafa Mostrando para ele, se for papel colorido Mostre, apresente as cores Olha, vamos colocar agora É uma tirinha amarela Então, você apresente o papel amarelo para o seu bebê E peça para ele estar colocando No início pode ser que ele tenha uma dificuldade para estar acertando essa tirinha aqui no buraquinho Mas você deixe ele explorar Até que vai chegar um momento que ele vai conseguir Ele vai vibrar muito por essa conquista E é importante que você também Parabenize o seu bebê Estimule ele a querer fazer mais e mais Porque até nós que somos adultos Gostamos de um incentivo Imagine as crianças Quando você encher a garrafa E se o bebê quiser continuar a brincadeira Deixe ele continuar à vontade Pode estar retirando as tirinhas de dentro E está deixando ele colocar novamente essas tirinhas Enquanto ele estiver motivado a estar participando Deixe ele brincar à vontade E quando você percebeu que o seu bebê Ele cansou Não demonstra mais interesse Está desmotivado a participar da brincadeira Então, convide ele a estar aguardando esse material É importante que todas essas propostas Tenham o acompanhamento e a supervisão de um adulto Porque a criança pode colocar o papel na boca Pode estar comendo esse papel e não é legal Então, é muito importante que um adulto Esteja supervisionando e acompanhando Essas propostas proporcionarão ao bebê Aprendizagens como Desenvolver a atenção e concentração Desenvolver a oralidade Desenvolver a coordenação motora fina e ampla Desenvolver a confiança em si Através dos movimentos Aprimorar o processo de concentração do bebê Desenvolver noções de espaço e equilíbrio E estimular a curiosidade dos bebês E o processo de descoberta das suas potencialidades Chegamos ao final das nossas propostas de hoje Espero que vocês tenham gostado E que realizem aí em casa com os seus bebês E não esqueça de nos enviar fotos ou vídeos Nos grupos do CEMEIO Para que possamos construir Junto com você e família Um lindo portfólio Para evidenciar o desenvolvimento do seu bebê E lembrando que estamos aqui Todas as quarta-feiras Aqui no canal 5.2 Esperando você Também as propostas estarão disponíveis No canal do Youtube E na plataforma Palmas Homeschool Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço